Fala nação Tricolor, fala Tricolinos e Tricolindas, bicho tá pegando, viu? Bicho tá pegando, fica comigo até o final desse vídeo, porque o diretor do esporte pegou ar, tá ameaçando o Bahia por causa de Luciano Juba, o Bahia fez a proposta, ele tá acusando o Bahia de assédio, que vai dar queixa do Bahia, o homem está pegando ar com a diretoria do Bahia, meu amigo, só que o Bahia quer o cara e acabou, o Bahia quer o Luciano Juba, vamos falar sobre tudo isso daqui até o final do vídeo, vou trazer também algumas imagens do treino do Bahia, direto de lá de Cuiabá, o Bahia que tá encerrando sua preparação pra poder jogar amanhã contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, tá bom? E você que tá chegando agora, se inscreva também no canal de membros aqui, além de você que já é inscrito aqui no canal, você que gosta de apoiar as mídias alternativas do Bahia, e se puder, faça parte aqui do clube de membros aqui do canal, o botãozinho tá aí na sua tela, é só você clicar, se inscrever, rapidinho, baratinho, não vai custar nada, tá bom? Bom galera, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, final da nação, Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo, aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu já te peço aquele favorzinho de sempre, chega aqui assim, deixa logo aquele like no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundão aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia, pra você, torcedor Tricolor, e pra você, torcedora Tricolinda, também. Bom, galera, bora começar esse vídeo aqui, vou trazer pra vocês, direto lá de Cuiabá, o que é que o Bahia fez hoje, no dia de hoje, tá? Primeira coisa aqui, ó, o Bahia tava lá no estádio, treinamento aí nesse estádio, já lá em Cuiabá, tá? E agora deixa eu trazer pra vocês um pouquinho do que foi o treino do Bahia hoje, né? Primeiro aqui, essa parte aqui, ó. O Ander Chávez tá ali, o homem desativou as redes sociais dele, desativou o Instagram, mas ele tá lá, firme e forte. Bora ver mais aqui, imagem do treino, atleta de missão, aquecimento em campo, com o tradicional bobinho. Não, isso aqui não. Agora aqui, ó, vamos lá, mais treino aqui do Bahia. 3 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 1 Você viu aí, né? Renato estava gritando Toca rápido, toca rápido, toca rápido Bora, bora ver aqui esse treinamento aqui Boa, Klaus Tem mais, tem mais Espera aí que tem mais treinamento Não acabou ainda não Mais imagem do treino Porra É o Everaldo aí Toma Receba Receba Deixa eu ver se tem mais Eu gosto dessas imagens, sabia velho? Eu acho massa Tá aí Preparação encerrada em Cuiabá Amanhã é dia de Bahia Na Arena Pantanal Então tá aí todas as imagens Do treino do Bahia UD Pra vocês De mão beijada Bom galera Bora falar agora Sobre A polêmica Diretor do esporte Está querendo Está ameaçando o Bahia De ir na CBF De ir na FIFA Por causa de Luciano Juba E aqui é o seguinte Cássio Cardoso Trouxe a informação mais cedo De que o Bahia Tinha chegado a um acordo Pra ter Luciano Juba Agora Já na janela Agora já em julho Tá? Que o valor O valor Que o Bahia iria pagar Seria acima Dos 500 mil dólares Oferecido na proposta anterior Juba jogaria no máximo Até a próxima sexta Contra o Atlético Em Goiânia Pelo esporte Pode até ser Que ele saia Após o jogo Contra o Mirasol Agora no domingo O esporte recebeu A proposta E havia assim O Bahia O Bahia disse Que seria A última proposta financeira Essa que ele fez Por esses dias Ao esporte Se o esporte Não fechasse Ia esperar a janela De setembro Pra poder Pegar o jogador De graça E aí o esporte Sinalizou Positivamente Certo? E aí É o seguinte O diretor Do esporte Ele pegou ar Ele não gostou Ele tá acusando O Bahia De assédio Ele tá dizendo Que tá ameaçando Até ir na FIFA Contra o Bahia Inclusive ele nega Até o acerto É antecipado Com o Bahia Pra saída De Luciano Juba E eu vou colocar Aqui na tela Pra vocês A matéria lá do GE Vem de lá de Recife Pra ficar mais fácil Pra poder a gente acompanhar Olha só o que ele fala Diretor do esporte Nega acerto Para a saída Antecipada De Luciano Juba E acusa A Bahia de assédio Esses mesmos diretores Que disseram Que o Bahia Não tinha Pré-contrato Assinado Com o Luciano Juba Esses mesmos diretores Que disseram Que não tinha nada Entre Bahia E Luciano Juba E no final das contas A gente percebeu Que sim Tem um acordo Entre Bahia E Luciano Juba Já tem um pré-contrato Assinado Todo mundo já sabe disso Esses mesmos Falaram que não tinha Agora são os mesmos Aqui que diz Que não tem Acerto Pra saída Antecipada Augusto Carreiras Nega que o esporte Tem aceitado Proposta Com valor próximo A dois milhões E meio de reais E diz que o clube Estuda Denunciar O Bahia A nova oferta De quatro milhões Foi formalizada Nessa quinta Por Cabral Neto Camila Souza E Carlinhos Direto lá de Recife Olha só O vice-presidente De competições Do esporte Augusto Carreiras Demonstrou um certo Incômodo Ao falar Sobre o assunto Envolvendo a saída Do atacante Luciano Juba Para o Bahia O diretor Negou o acerto Para a ida Antecipada Do atleta Que tem vínculo Com o rubro negro Até o fim de agosto Acusou o tricolor Baiano de assédio E disse que o Leão Já discutiu A ideia De acionar CBF Com denúncia Ao rival Nordestino E aqui Vamos lá Vamos lá Carreiras falou Sobre o assunto Quando questionado Sobre um suposto Acerto Entre os clubes No valor De 500 mil dólares Aproximadamente 2 milhões e meio Teria sido Um ultimato Após negativa De uma proposta Contra o CRB Isso é que o Bahia Está querendo Disse o diretor Você vê Que não tem nada De novo Esse valor De 500 mil dólares É uma proposta Antiga E aí ele disse O seguinte ainda Espero que seja Um ultimato mesmo Que não venha Mais atrás Do jogador Estou doido Para cumprir Esse ultimato Do Bahia Tomara que não Apresentem mais nada Pois ficam Assediando o jogador Se continuar Se continuar desse jeito O esporte Vai denunciar O Bahia Acrescentou O dirigente Por outro lado O GE apurou Que uma nova proposta De 4 milhões Foi formalizada Nesta quinta-feira O esporte Teria 48 horas Para dar A resposta O que se encerraria Neste sábado Conhecido como amanhã E aí Augusto Carreiras Disse que o clube Já discutiu A possibilidade De denunciar O Bahia Por assédio E explicou A questão do esporte Em relação As valores Apresentados Pelo Bahia Foi algo Já pensado Dentro do esporte Tivemos uma reunião Ontem a esse respeito Juba ficando Até o final Do contrato Joga dois terços Do campeonato brasileiro Até a 26ª rodada Desportivamente O valor De 2 milhões e meio Não compensa O clube A perda de Juba Hoje Juba pode sair daqui Com a classificação Bem encaminhada Só que Como vocês já viram O GE apurou Que o Bahia Fiz uma proposta De 4 milhões Não mais essa De 2 milhões e meio O Bahia tem plantado Muita notícia Não estou discutindo A seriedade De quem passou A notícia Mas da fonte Da fonte sim Isso é que o Bahia Está querendo Não é o que o esporte Está querendo Volto a dizer Espero que o Bahia Tenha dado Um ultimato mesmo E não se pronuncie mais Sobre o assunto E aqui é o seguinte Os mesmos que falaram Que o Bahia Não tinha Como eu já falei anteriormente Os mesmos que falaram Que o Bahia Não tinha nenhum pré-acordo Que o Bahia Não tinha nada assinado Com o Luciano Juba Que o esporte Não sabia de nada Esses mesmos agora Estão dizendo que também Não houve essa proposta Mas o GE Apurou E quando o GE Traz essa apuração É muito difícil Não ter Não ser correta Essa informação O mesmo GE Que trouxe Que o Luciano Juba E o Bahia Tinha um pré-contrato Certo Entre o diretor Do esporte E entre a informação Do GE Eu acredito no GE O GE apurou Que o Bahia Já fez uma proposta De 4 milhões Por Luciano Juba E que hoje tem 48 horas Para poder dar essa resposta Eu acho Eu acho Opinião Não é informação Eu acho Que o esporte Vai acabar liberando o jogador É melhor você pegar Esses 4 milhões Do que você perder O atleta De graça Pegue esses 4 milhões Investe em outro jogador Porque Está parecendo Que o esporte Não vive Sem Luciano Juba Que Luciano Juba É o único jogador Que tem no esporte Recife É um grande jogador É Mas Eu acho Que seria mais vantagem Para o esporte Hoje pegar esses 4 milhões Do que liberar O atleta De graça Em setembro Tá bom Bom galera É isso Finalizo o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E volto a qualquer momento Trazendo mais informações Do nosso Bahia Você é Bahia? Se você é Bahia Você está no lugar certo Fui